Boa noite, meninas! Vou fazer um vídeo bem rapidinho, porque live fica muito complicado. Então, eu tô aqui pra falar pra vocês dos recebidos que eu recebi ontem e hoje, né? Chegaram as formas, ó, pra chocolate da Forma Suíça. Eu tô muito feliz com essa parceria, né, com esse trabalho junto. Eu vou abrir tudo, guardei pra abrir junto com vocês. E também, ó, essa bailarina aqui, ó. Olha só, a bailarina que o meu amigo Éder, representante Éder, ele vende, além de bailarina Bicos também. Então, antes de abrir, vou falar bem rapidinho pra vocês. Esses próximos dias, essa próxima semana, inicia nosso mês de lives com produtos focados pro dia dos namorados. O dia das mãos já passou e a confeiteira mal passou, o dia das mãos já entra no foco do dia dos namorados. A gente sabe que é assim, que é essa correria mesmo. A gente vai se preparar pra criar produtos que atraem os clientes. E tanto a Forma Suíça me mandou produtos pra eu sortear nas lives, como o Éder também. Me mandou um kit de bicos pra eu fazer o sorteio. Então, tanto a Forma Suíça quanto o Éder vai estar junto com a gente nesse mês de lives. Então, assim, vai ser maravilhoso, tá, meninas? Eu conto com vocês pra divulgar. Segunda-feira de manhã eu vou estar postando todas as quatro lives que vão ter nas terças-feiras. Quais os produtos que a gente vai fazer. Quais as preparações. Eu quero que todo mundo esteja nas lives, tá? Porque vai ser do mesmo jeito. A gente vai anotar o nome durante as quatro lives e na última live eu já sorteia. Beleza? Então, vamos lá abrir os meus recebidos, que eu tô muito feliz. E eu espero muito que essa parceria aqui, ó, seja de sucesso. Tanto com o Éder como com a Forma Suíça. Os produtos da Forma Suíça, meninas, são maravilhosos. Deixa eu abrir aqui, porque esse vídeo também não pode passar 15 minutos, senão o Instagram não posta. Então, vamos abrir bem rapidinho. E a Forma Suíça trabalha não só com formas para chocolate, como com embalagens também. Cada coisa linda. Então, entrem na página, conheçam os produtos e façam os pedidos de vocês. Olha só. Ó, que bonitinho. Olha que lindo. Olha, meninas. Aqui tem telefone, tem tudo. Eu vou deixar um pouquinho aqui pra vocês verem, tá? Depois eu anoto pra vocês. Olha só. Que lindo, que lindo. Olha. Deixa eu ir botando aqui pra vocês verem. Deixa eu passar pra cá. Olha, isso aqui são lançamentos, ó, meninas. Lançamento das formas. Deixa eu botar aqui o silicone atrás, que eu acho que fica mais fácil pra vocês visualizarem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar no papelão, fica mais fácil. Ah, olha só. Que legal. E os lançamentos deles. Eu vou botando aqui, tá? Pra gente... Olha que lindo. Olha essa embalagem aqui, meninas. Que linda. Pra o dia dos namorados não tem coisa melhor. Olha só. Você fazer uma caixinha com uma rosa natural e três corações desse aqui de chocolate trufado. Nossa. Muito lindo. Olha só. E veio muita coisa, hein? Olha só. Deixa eu tirar aqui e vejo muita coisa. Gente, é uma infinidade de produtos que eles trabalham. Vocês tá achando aqui porque já não vai caber. Olha só. Isso aqui também é lançamento. São as rosinhas de chocolate pra gente fazer trufa. Olha que lindo. Olha. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Porque minha luz não tá me ajudando muito. Mas olha só que linda. Isso aqui é lançamento. Lançamento da formação. Olha isso aqui. Olha só. Essa forma aqui, gente. Vocês não podem deixar de entrar no site deles e procurar saber se tem entrega pra vocês. Eu acho que eles entregam em todo o Brasil, tá, meninas? Mas olha essa forma. Que linda. Olha os coraçõezinhos aqui em cima pra preparar pra dia dos namorados. Gente. Olha só. Olha. Que lindo. Olha isso aqui. Que lindo. Olha quanta forma, meninas. Ó. E a gente vai sortear, tá? A gente vai fazer um sorteio com esses mimos lindos que vieram da forma suíça. Entra no site, pega o telefone. Eu vou postar junto o vídeo, o telefone e o Instagram deles pra vocês se informarem. O pessoal lá é maravilhoso. O atendimento lá é 100%. Olha que coisas mais lindas. Olha só. Que pouquinho. É muita coisa, menino. Nossa. É bastante coisa mesmo. Olha só. Que lindo. Então a gente vai fazer muita coisa de chocolate, hein? Fiquem atentos. Não perdem. Porque vocês, ó. Forma Suíça. Esse é o nosso parceiro do mês todinho agora, que vai de terça-feira que vem até o outro mês de junho, tá bom? Então deixa eu voltar pra cá. Então deixa eu voltar pra cá. Pra gente abrir agora o do Éder. Que é uma bailarina. Gente, o meu sonho de consumo era ter essa bailarina. Meu sonho de consumo. Sabia? Deixa eu colocar o óculos aqui pra ver quanto tempo eu já vai de vídeo. Ah, dá tempo. Tempo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Essa daqui eu fui buscar lá no... Hoje, depois que eu saí do trabalho. Fui buscar lá no Terminal da Armênia. Nossa. Viste tanto pra caramba. Mas tá aqui e a gente vai abrir pra mostrar pra vocês o recebido do Éder. O Éder é um representante. Ele não tem loja física. Não é um fabricante como a Forma Suíça, né? Que tá aqui, ó. Vou botar bem aqui pra vocês verem. Tá? E pronto. Pior que eu vou ter que passar, né? Depois eu mostro pra vocês mais o telefone, as coisas. Mas, gente, é muita coisa. Viu? Muita coisa. E... Tcharam! Agora eu vou mostrar o meu sonho de consumo. Gente, olha essa bailarina. Olha que coisa mais linda. Olha só. Nossa. Olha que linda, que linda, que linda, meninas. Olha só essa bailarina. Olha só. Eu vou fechar aqui pra vocês verem. Olha que lindo. Olha como ela é linda. Vou botar aqui mais pra frente, não. Mais pra trás. Vamos ver o giro dela, né? Que isso que é o importante em uma bailarina, é se ela tem um giro contínuo, tá? Então, olha só. Olha, meninas. Que linda. Que linda. E ele mandou mais umas coisas aqui, ó. O kit de bicos que a gente vai sortear e mais uma bailarina de mão, tá? Isso aqui vai ser sorteado nas nossas próximas lives. Então, eu tô muito feliz, muito grata a Deus, né? Por essas duas, esses dois amigos que estão nos ajudando. A forma suíça, olha que lindo. Deixa eu até ler que tem aqui, ó. Eles têm muita coisa. Estão desde o ano de 2000 fabricando formas especiais para chocolate. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se tá dando pra vocês verem o número do telefone, tá? E, ó, eles também trabalham com unha de embalagens, tá bom? Então, vamos aí, vamos entrar em contato. Vamos falar que assistiu, que viu o vídeo, que participou da live, tá bom? Da atriz, não esquece. Deixa eu botar aqui. E a bailarina do Eder, que é algo assim, gente. Eu tô apaixonada. Vou dar uma bailarina. Olha só, querido.